E aí Fala, galera. Estamos aqui com o Breno Amaral, conhecido como Zeca Urubou. Breno, conta aqui pra gente como é que vai ser essa revanche com o Paulo Rego lá no Open Fight Jornalense. Bem, pois é. A gente já lutou no Amazon Fight, em Anandale, eu ganho por nocaute. O Caco deu essa oportunidade pra ele, ele pediu a revanche. Vamos ver no que dá, né? Eu pretendo ser vitorioso. E como é que tá sendo o treinamento e a comparação pra essa luta? Com quem foi que você treinou? Feliz Pai, a parte física, como é que foi? Conta aqui pra gente. Olha, ultimamente eu tenho treinado aqui na equipe Coalizão, na Pan. Tenho treinado com o Chão Trator, o Zezão, o Mestre Franquico puxando treino, o Paulão, o Fabrício puxando treino também, o Marquinhos no Boxe. Tem muita gente aí, o Monstro, o Bruno Carioca tá com a gente aí de novo. Tem o Marinho, o Leão, o Alexandre Leão. Muita gente ajudando a preparação aqui, todo mundo se ajuda, né? Então, espero tá bem treinado. Espero não, eu estou bem treinado. Bora ver se ele vai tá também. E como é que foi o treino aqui com o Chão Trator pro UFC FATNAD 39? Olha, o treino dele tá bem puxado, né? Pô, é o nosso principal atleta e tá só na fase final tirando peso, né? A parte física dele tá excelente, tá bem melhor agora, segunda vez que ele vai dar o peso. Então, acredito que ele vai tá bem melhor do que da outra vez. Esse, galera, me parece, foi o Breno Moura, Zeca do Burro. Boa sorte lá no dia 20 de março. Osso. Osso.